Amém? Vai de novo. Estamos agora com o pastor Gilmar Santos, amém? Esse homem de Deus, usado por Deus em todo o Brasil e no mundo inteiro, ele vai estar dando uma palavra para o programa Unidos na Fé, amém? E nós vamos ouvir agora, diga-lhe nisso, o pastor Gilmar Santos com a palavra. Meus irmãos, eu agradeço essa oportunidade, quero registrar aqui a minha admiração ao Ministério do Amado Pastor, todos os colegas Unidos na Fé e este programa. Deus os abençoe e eu estou desejando que todos os vossos sonhos, projetos, ministério, tudo de fato vá se consolidando, os que estão juntos nesta obra, renove e reforce esta unidade para o louvor de Deus, para a expansão desta obra. Muito obrigado por esse privilégio de dirigir esta fala aos senhores. Nós queremos ouvir uma palavra específica do pastor Gilmar Santos com relação à convenção a qual o senhor preside. E esta estará indo para todos os obreiros que estão ouvindo e que vão ver esse vídeo também pela internet. Com relação à sua convenção. Obrigado pela oportunidade de falar da convenção. A Coimadesco, Convenção de Igrejas e Ministros das Assembleias de Deus do Estado de Goiás e outros, é uma convenção que está cheia por muitas igrejas filiadas se estendendo em todo o nosso Estado de Goiás, aqui no Distrito Federal, no Nordeste, no Sul do Pará, São Paulo e também no exterior, como em Portugal, nos Estados Unidos, no Japão. É a obra de Deus, é uma convenção de igrejas e de ministros. Louvamos a Deus porque temos vivido em unidade e a convenção tem dado uma cobertura eclesiástica e jurídica às suas igrejas filiadas, respeitando sempre a autonomia de cada igreja, o patrimônio de cada igreja, a decisão de cada ministério. A convenção não interfere nas decisões locais de suas igrejas filiadas enquanto ela não é convidada por este ministério para oferecer a sua ajuda, o seu socorro. E eu aproveito a oportunidade que me foi dada para falar da convenção, dizendo que estamos de portas abertas para estender as mãos para aqueles que com a mesma visão, o mesmo propósito, querem fazer a obra de Deus. Muito obrigado. Amém. Só complementando nossas informações, aqui para o Distrito Federal nós temos uma secretaria da convenção. Os irmãos que querem estarem mais informados, procurem o pastor Rogério, a igreja aqui, e daqui ele os conduz até ao escritório e às instalações próprias da nossa secretaria. Deus os abençoe. Amém.